senhoras e senhores sejam muito bem vindos ao canal home simulation na simulação na sua casa então hoje nós vamos mostrar pra vocês como é possível ser milionário no euro truque simulador 2 então vamos lá vou explicar direitinho pra vocês como é que a gente vai proceder né nós estamos em são petersburgo nós estamos indo lá para o local para vocês saber direitinho como é que a gente vai fazer o procedimento de ficar milionário lembrando o canal home simulator é o canal de simulação de avião e automobilismo e euro truque e entre outros simuladores então fique atento e ligar e você vai ter muita simulação de uma maneira diferente com informações com muitas dicas também ok então hoje é vendo a dificuldade de muita gente aí é ou manipulação também de muita gente né é pra ficar milionário no euro truque e aí coloca cheat né que bota um código esse código vai e coloca dinheiro coloca experiências né então a gente vai vai demonstrar como não é necessário fazer isso e você faz a sua simulação diferente certo você não vai só simular ser motorista de caminhão então você vai simular também ser empresário entendeu então essa é a grande dica do euro truque simulator como ser milionário no euro truque ok então primeiramente é você faz um perfil novo né começa do zero seria bom né senão você continua do seu perfil do jeito que tá aí né e assim ó esse perfil é novo eu tenho né quatro mil quilômetros rodado só mas é porque é eu tenho uma garagem companhia na dinamarca e aí eu saí de lá fiz duas entregas ganhei um dinheiro né e não comprei nada não comprem é não é evoluem o seu caminhão no caso eu peguei o empréstimo do banco 100 mil olha só então vamos lá né pra você ficar milionário você começa passo a passo você faz um perfil novo ou já tem o seu como falei mas o perfil novo você começa do zero você vai ver nos seus rendimentos e suas é seu financeiro né desde o zero então é você faz duas corrido as viagens de 300 para 100 quilômetros por aí já vai liberar a um financiamento de 100 mil veja só você com 120 mil na scania você compra um caminhão né comprei o caminhão de 120 mil e ok então já tem um caminhão então o primeiro passo é esse duas viagens logo no nível 2 você já compra um caminhão né com um empréstimo pegou empréstimo de 100 mil tem o seu caminhão ali você faz uma viagem e aí começa a ser milionário já começa a ir desde o início desde quando o seu próprio caminhão porque você não invista no seu caminhão comprando nesse momento motor certo motor mais potente é não não atualize ele se não coloque melhorias é você vai entender depois o porquê porque vamos fazer um investimento e com esse investimento nós vamos evoluir financeiramente tá bom então feito isso com o teu caminhão estou fazendo uma viagem longa certo pega mais distante que tem eu indico você primeiro ali na primeiro nível 1 2 3 você enche até o 3 de longe é de experiência de longa distância porque você vai pegar de viagens mais longas consequentemente você vai ganhar mais experiência e mais dinheiro né então beleza mas estamos aqui são petersburgo nós temos 48 mil ali porque fiz algumas viagens é poucas viagens foram muitas não como eu falei perfum novo caminhão meu é próprio então a gente vai começar a ser milionário daqui a pouco nós estamos indo para a garagem e aí que começa tudo né começa aí estamos indo para a garagem em são petersburgo ok aí vamos fazer o que é quando você faz algumas viagens quando você faz algumas viagens como eu fiz eu já tenho quatro mil quilômetros rodados ele libera o financiamento de 100 mil que eu já peguei e já falei para vocês compraram um caminhão de 120 mil ok após depois após isso ele vai algumas viagens depois ele vai liberar um financiamento de 400 mil e é aí que você começa a ser milionário ó estamos aqui na garagem chegamos aqui na garagem ok e vamos ser milionário a partir de agora 180 mil estamos vendo ali ó 180 mil é a garagem aqui são petersburgo certo a gente vai lá por fora 180 mil o que que eu vou fazer eu vou comprar essa garagem eu vou primeiro veja só vou no banco e vou selecionar comprar um empréstimo de 400 mil o empréstimo de 400 mil comprei empréstimo 400 eu peguei o financiamento de 400 mil lembrando que eu tenho agora duas garagens certo vamos aqui gerente de garagem eu tenho copenhague né e agora copenhague eu tenho né tenho no banco 448 mil certo e agora vou comprar a garagem em são petersburgo quanto mais distante fora essa garagem mais dinheiro você vai receber porque agora você não vai ser só é caminhoneiro você vai ser empresário então veja bem você vai ser empresário aqui a nossa nova garagem não vai não é necessário você ampliar ela nesse momento porque até então você não tem tanto dinheiro agora 268 mil agora sim eu tenho são petersburgo e copenhague copenhague só tem eu como motorista e santo petersburgo temos três aqui disponer três vagas disponíveis mas não temos caminhão nem motorista então agora que vai começar a vida de empresário eu falei lá no início que você não vai ser só caminhoneiro então agora você vai ser empresário como é que a gente vai fazer isso nós vamos comprar o caminhão vamos até a concessionária concessionária aqui tem um caminhão da daf da volvo vamos ver na daf quanto é pode ser o carro também mas não quero carro 117 mil o caminhão mais barato da daf né eu posso comprar posso que eu posso fazer aqui vou sair vamos ver lá na na volvo e quanto é o caminhão aí nesse momento você pega o caminho mais barato porque 113 e envolvem melhor né mas o tempo é 420 cavalos lá no outro é quanto 420 cavalos aqui vamos ver esse momento a gente já está planejando ó ele é 112 360 cavalos e é o mesmo que a gente tem então vamos manter o padrão da nossa empresa então a gente vai ter um caminhão de escândalo tá bom e vamos comprar eu não vou evoluir ela em nada né não vou evoluir porque a gente não tem tanto dinheiro assim então comprei caminhão e não botei no meu nome né ou seja quem vai dirigir para nós é aqui ó vamos agente de recrutamento e vamos contratar um motorista e aqui a gente contrata que tem mais né experiência e vamos contratar para a garagem de são petersburgo e selecionar ele para dirigir nosso caminhão então agora nossa vida de empresário e nós temos aqui ó 154 mil podemos comprar mais um caminhão certo vamos comprar mais um da Scania ok vamos comprar mais uma Scania eu não tô comprando aquele carro ali você pode comprar também o carro 50 mil você poderia comprar três botar motorista e assim você ganha dinheiro com ele mas a gente vai fazer um procedimento mais compatível com o simulador então vou comprar mais um 112 mil não quero dirigir é o mesmo a caminhão que nós temos é a nossa empresa mesma cor tudinho porque não quero pagar gastar com corpo nada né temos o segundo caminhão e agora vamos contratar mais um motorista que nós agora somos empresário e caminhoneiro então por enquanto a gente precisa dirigir para ter dinheiro depois a gente vai poder só viajar sem sem trabalhar né então você liga então aqui ó segundo caminhão detalhe vamos ver assim não mas você andou muito olha o histórico de progresso que eu tenho 4.980 de experiência né e ainda sou entusiasta entusiasta né e aqui as minhas habilidades só tenho 3 e aí a valor e 3 de uma distância então ou seja bem ó 4.900 km só que eu vou ter em nível 6 então é isso que eu tô falando você vai ser milionário com um pouco tempo então aqui agora nós temos 40 mil 40 mil e agora vamos gerenciar nossa garagem nós aqui nós temos ó lá em companhiaque nossa base nem um caminhão só nós em São Petersburgo nós já temos dois motoristas e eles vão viajar para nós que que a gente vai fazer agora então que a gente vai fazer nós vamos é vida de empresário mas ó aqui ó outra coisinha antes vamos ver aqui ó aqui ele vai nos dar aqui ó nível que ele tá né a escândia tudinho e pode até relocar ele ver o relatório que tá se ele tá indo bem ou não sei aqui ó ele vai é vai ser balançado né esse essa evolução dele se você quer que ele vá pra pra longas distâncias produtos perigosos você selecionar aqui tá bom então o que a gente vai fazer agora nós temos 40 mil e vamos ver no banco no império do banco isso aqui é muito importante você tem que pagar que se não o banco toma tudo com o passar das viagens que você vai fazendo vai abrindo mais financiamento mas olha só aqui ó não fique vivendo só de financiamento certo não filha não viva só de financiamento certo sem prejuízo então que a gente vai fazer nós temos que pagar essa aqui ó são 29 prestações de 35 né já foram pagos 29 e aqui são 75 mil por dia que a gente vai fazer nesse primeiro momento a gente tem 40 mil não vai pagar nada não nós vamos fazer o que vida de empresário empresário viaja muito empresário tem suas reuniões seus negócios lá comitiva a gente vai ter que ir e ver o preço de fazer um contrato com outra é concessionária pode ser lá vamos comprar caminhão da data então ele tem que viajar mercedes não para a alemanha vamos para o entendeu então a gente está fazendo a vida de empresário então aqui que tá não é chique chique aquele você bota um programinha aqui e bota qualquer código né bota um código e aí já libera a sua experiência seu valor não aqui não aqui é simplesmente vídeo de empresário então vamos fazer vida de empresário nós temos que ir voltar de avião porque a gente não pode trabalhar então a gente vai ter que voltar de avião para cupenhar para ter uma reunião vamos lá tem uma reunião então vamos lá vamos viajar para cupenhar vamos aqui antes disso vamos ver ó 40.163 nós temos então a gente vai viajar para cupenhar 40.163 nós estamos viajando porque nós temos uma reunião urgente então 42 mil e 95 certo então a gente tá agora 42 mil e 95 já ganhamos dois dois mil euros ok e nossos funcionários estão aí ó trabalhando certo financiamento foi pago vamos ver 31 e 1 foram paga e e assim nós tivemos lucro certo mas aí agora a gente vai voltar para são petersburgo certo vamos viajar para são petersburgo porque já acabou reunião vamos começar de lá onde nós estávamos então vamos voltar para são petersburgo 42 mil euros vamos ver quanto é que nós temos agora 29 mil euros porque isso porque foram pagos são parcelas aqui ó foram três parcelas para ver aqui tá diminuindo as parcelas entendeu aí nesse momento você faz uma viagem depois faz uma viagem com carga né você trabalha né vai trabalhar e depois faz uma viagem aqui outro não mas desse modelo você vai se tornar milionário a partir do momento que você pagar esse financiamento e você vai depender só dos seus motoristas é você vai ampliando sua empresa na próxima viagem pode voltar lá para acompanhar aqui na próxima viagem acaba de 100 mil menos é 2800 você não precisa pagar mais só vai pagar 400 mil entendeu então não invista no seu caminhão em motor e chassi em cor não fica nele cozinha mesmo andando 400 é cavalo pouco né depois que você já tiver dependendo só da sua empresa que você amplia você aumenta a é garagem contrata motoristas compra caminhões e assim vai entendeu então assim você fica milionário eu fiz uma viagem de ida e volta aí você pode até falar assim não mas isso é uma forma de burlar o sistema não mas não estamos burlando nós estamos sendo empresários imagina aquele aquele é aquele amigo seu que simulador simuleiro também de euro troque ele tá indo rápido ele tomba né ele capota cai cai no morro um barranco ele não consegue sair de uma ponte que ele faz ele vai salvar o log dele carregar o log anterior para voltar no caminho e não perder toda a viagem é uma forma de pular então né se ele tá carregando ele ele fez uma manobra errada ele caiu uma ponte sem querer acelerou demais a curva não deu certo desviou e capotou então ele vai voltar para um log anterior ele está burlando o sistema né se o jeito é o jeito que é se ele não burlar se isso ele teria que apertar f7 e pela imagem perdi a carga perdi a corrida aí é ruim você perde dinheiro perde tempo né essa maneira que a gente tá fazendo aqui você não tá burlando sistema você tá fazendo vida de empresário você está viajando para ganhar dinheiro né você tá fazendo reuniões e aí certo mas você está ganhando bastante dinheiro tá bom então é isso eu espero que vocês tenham gostado aqui está nossa aqui está a nossa garagem comprada já com dois caminhões e são petersburgo quanto mais longe for a garagem ó quanto mais uma outra dica aqui é copenhagen quanto mais perto menos dinheiro quanto mais distante mais dinheiro porque porque vai passando mais dias entendeu se eu tivesse uma aqui em calmar não dá um dia aqui então ele ganha pouco como são petersburgo demora mais ou menos uns três dias três a quatro dias como a gente viu lá o financiamento tinha pago um quando a gente chegou em são petersburgo que tinha pago sido pago quatro parcelas ou seja três dias demorado então quando você compra uma garagem mais distante do ponto a para o ponto b quanto mais distante mais dias consequentemente mais dinheiro você ganha então tá bom então a home simulation agradece a sua visualização se você gostou gostou curte se você é pode deixar uma mensagem também para nós aí o que ficou com dúvidas ou não que a home simulation a agradece a sua atenção o a sua visualização e compartilha com a gente se você gostou está gostando desses vídeos tutoriais é para melhorar a sua simulação de uma forma correta sem cheat ok muito obrigado até a próxima tudo de bom home simulation na simulação na sua casa